Música A Câmara dos Deputados acaba de derrubar a chamada PEC 37 Conselho decidiu para amar a barra deordre Música Música Como todos sabemos, está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei para a reforma do Código de Processo Penal. De um lado, essa reforma é mesmo necessária, pois o Código atual já tem 80 anos. E o país mudou muito nesse período de tempo. Assim, o Código precisa mesmo ser atualizado. Mas essa atualização precisa ser criteriosa. E o povo precisa ficar atento e vigilante, pois ela repercute diretamente nos maiores interesses da sociedade como um todo. E aqui vou me deter sobre um ponto que me parece fundamental. O projeto de novo Código, longe de reforçar o papel de um Ministério Público investigar, acaba por restringir a sua atuação investigatória. Ora, todos nós sabemos que, em regra geral, é a polícia que investiga. E é até natural que assim o seja. Entretanto, nem sempre o poder investigatório da polícia funciona bem. Nos crimes praticados pelos próprios policiais, pelos altos governantes e parlamentares ou pelos grandes empresários, a polícia, que é um órgão subordinado aos próprios governantes, a polícia tem grande dificuldade, até mesmo impossibilidade de apurar crimes praticados pelos poderosos. Para que essas pessoas sejam efetivamente responsabilizadas, quando isso seja devido, é indispensável que haja uma investigação feita por um órgão autônomo e independente. E esse órgão autônomo e independente não pode ser o juiz, nem os tribunais, pois não teria o menor sentido que o mesmo órgão julgue aquela pessoa que ele próprio investigou. Isso lhes retiraria totalmente a imparcialidade. Por isso esse órgão autônomo e independente é o Ministério Público, que deve poder investigar amplamente em benefício da sociedade. Lógico que submetido aos controles da lei. A sociedade já percebeu isso. Tanto que na Constituição Cidadã, de 1988, já deu ao Ministério Público o próprio controle externo da atividade policial. E mais, nos movimentos populares de junho de 2013, o povo já saiu às ruas, exigindo o poder investigatório do Ministério Público, o que obrigou o Congresso Nacional a rejeitar a famosa PEC 37, que tentava proibir o Ministério Público de investigar. A não se fazer assim, somente os pobres é que vão continuar sendo objeto do processo penal neste país. Legenda Adriana Zanotto